Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, drop, nasceu um lugarzinho meio ruim aqui, né, Ben? Vou dar a liberação, é, nasceu um lugar ruim, que não tem nenhum assaio de cartão aqui perto. Vou dar a liberação, tentar lançar em um lugar melhor. Beleza? Vamo lá? Ó o Platinho chegando aqui, ó. Vem aqui, Platinho, vem. Tome, já tomou 56 na testa. Platinho, corre não, Platinho, volta aqui, vem. Mas você morre, Ben. Tome. Então, seu, o cartão dele dá mais dano que o meu, quer dizer, o bastão dele de madeira dá mais dano que o meu cartão. Olha isso. E o Platinho é bom na Tramontina ainda, meu Deus do céu. E a guerra de cego, ele morreu com a bosta. Nem esse peito alfa, Ben. Olha, na cabeça deu 56, no corpo deu 60. Rezar pra não aparecer nenhum hack aqui, né, Platinho? Bom, galera, vou fazer a nuclear aqui rapidinho, vou colocar uma cama aqui, viu, Platinho? A dica pra vocês do tropa, sempre coloque uma cama, o Pled Force vai fazer a nuclear, caso você não tenha uma máscara, tá? Não tenha preocupação, Platinho, mas você vai morrer, tá? Não tenha dúvida nenhuma, tá? Você vai morrer, Ben. Porque tem um homem gordo, galera, ele arranca 100 de vida, tá? E é bom que você venha com as bandagens também. Por quê, galera? Ele arranca 100 de vida, você começa o jogo com 100 de vida. Então, se você der, se você rilar uma vida aqui, você vai ficar com 124, se eu não me engano. Bom, no caso, que eu tenho um talento par, né, troca, da Bandai. Eu fico com 124 de dano, então se o homem gordo, na hora que ele explodir aqui, ele vai me arrancar 100. E eu ainda vou ficar com 124 de vida. E aí, com isso, eu não vou dar tempo que eu rilar outras vidas aí, tá bom? Ó, tem uma cara ali, eu não vou pegar esse aquário, porque não tem, não tem motivo pra pegar isso, né, troca. Não tem mais pra que ficar aqui dentro, ó, Platinho, que ele morreu com a bosta. Não tem mais pra que ficar aqui dentro, né, troca. Nossa, 88 na peça, Platinho, né, troca. Ah, tinha respeito alto pra bem. Fala que é uma máscara, vai. Não tem, filha da mãe, fez eu usar minha vida aí, se à toa. Não, galera, eu tava correndo a Platinho aqui dentro, né, eu tava com radiação já muito alta, né, troca. Eu ia morrer, só que eu ia esconder meu luxo, né, galera. Pra mim voltar, é, me bolsificar depois que eu tenho a cama ali fora. Só que daí apareceu a Platinho, né, troca. Então, eu morri de radiação, eu tive que usar meu reviver. E aí, voltei com zero de radiação, né. E ele ia morrer de qualquer jeito, né, troca, nem precisava. Beleza. Não consegui achar uma máscara ali, troca, dentro do galão, dentro da caixa. Agora eu preciso... Na verdade, a caixa não, achei uma máscara, galera, num boot desse daí, né, desses guardinhos infectados aí. Vou até achar o resistor. Achei aqui já, ó, achei 20, ó. Ó, mais 20 aqui, vou ficar com 40 agora. Então, já dá pra fazer o cartão rapidinho. Só pegar essas caixas aqui rapidinho, né, troca. Se eu não pegar, outra pessoa vai pegar, né. Pode ser que eu ache uma SMG aqui também, tipo coisa. Já vai me ajudar muito, né, galera. No início, o servidor teve que achar uma SMG, é muito bom. O problema é quando um hack acha uma SMG no começo do servidor, né, troca. Aí complicou tudo, né. Vamos nem falar de hack, né, troca. Porque esse jogo tá infestado, troca. Infelizmente, o jogo tá infestado. E vai infestar muito mais ainda, né, troca. Porque quanto mais hack tem, mais hack vai aparecer, troca. Porque o Lash é um jogo que, infelizmente, tá expulsando os jogadores, né, troca. O Lash tá fazendo de tudo pros jogadores serem expulsos, né. Saírem do jogo. E aí, a galera já que vai sair mesmo, pega e usa hack, né, troca. Porque ele não faz qualquer diferença se vai tomar banho ou não. Então, eles pegam e usam hack, né, troca. Mas conta principal, né, o Platina aqui, ó. Tá sem máscara, tá, Platina. Isso, sai pra fora, vai, sai. Isso, tome, morreu igual a bosta. Platina, espetopla bem. Tome, vai pra fora, vai. Isso, isso, já dá, mas eu vou reviver. Meu Deus do céu, eu não sei o que que eu fico mais medo. Seu do Platina me matar ou do celular explodindo a minha mão. Que o trem tá quente, 49. Meu Deus do céu, nossa senhora. Corre, acelera, acelera. Rila. Meu Deus do céu, esse Platina é bom na Tramontina, tropa. Isso, vai pra fora, vai, seu bosta. Ah, ali tá pegando radiação ainda. Não, acho que é porque eu tô dando a radiação, né, ele tá fora. Beleza, vamos lá de novo, vamos trocar a Tramontina lá no Platinovski. Volta aqui, seu bosta. Ó, porra atrás, ali. Ó, Platina. O que eu mais terni aconteceu, né, tropa? Perdi todo o meu loot. Fazer um gabinete aqui rapidinho, mas acho que vai dar tempo. Ele já vai colocar ali, tá pegando madeira. Ó, não dá pra colocar a campo lá de fora. Infelizmente, perdi todo o meu loot, né, tropa? Fazer o quê? Vou dar liberação, galera, não vou nem ficar aqui esperando, não. Porque senão acaba... Você só vai perder tempo, né, tropa? Não vai mudar a dança, vai morrer de qualquer forma. Vou fazer um jargonzinho aqui, galera, pra pegar a vida extra, né, rapidinho. A minha vida extra do Patrocínio eu já peguei. Já usei, né, na verdade. Vou colocar o gabinetezinho aqui. Vou colocar uma porta aqui. Não, aqui eu coloco a... É, aqui eu coloco uma parede, aqui uma porta, aqui outra porta. Eu coloco o gabinete aqui e aqui eu vou encher de forja depois, tropa. Aqui não vai ser minha base, tá, galera? Aqui eu vou fazer um gabinetezinho, só tem que colocar as forjas queimadas, esse tipo de coisa. Até que eu faça a minha base. Aqui a minha base, eu tava salvo no Brick Lynch, só que eu preciso das duas contas pra colocar ela no chão, né, tropa? Porque o gabinete é bugado dentro do teto, né? Olha o Patrocínio aqui, vem aqui, vem. Toma, tomou 26, tomou 13. Já tomou mais 13. E libera a dança. Tomou 13 de novo, tomou 13 de novo. Tomou 26, 18, tomou 25. Ih, mas você cai. Agora vem. Nossa senhora, ele errei o tiro. Vai ter mais um Patrocínio. Toma e morreu com a bota. Tinha esse peito alto pra bem. Dá um último, se dá. Nice? Eita, mal, você tá as peças? Que que é isso, Patrocínio? Que é um... Nossa senhora, o Patrocínio tá cheio de luxo mesmo, tropa. Falei brincando, olha isso. É, eu tava farmando pedra pra poder upar lá. Olha aí, ó. Agora não preciso mais farmar pedra. Ó, cartão azul. Aí, recuperei todo o luxo que eu perdi. Vou levar esse luxo lá, depois eu vou buscar o resto. Aí, tropa, recuperei todo o luxo que eu perdi, ó. Olha aí, ó. Até as pedras que eu tinha saído pra farmar, recuperei. É, agora já vou avançar a bancada aqui, ó. Com as peças do Patrocínio, que ainda vai me sobrar 400 e poucas peças. Já intermediei a bancada e avancei a bancada. Tudo com o luxo dos outros, tropa. Vou fazer minha mesa aqui agora pra prender a bomba óleo já. Daqui a pouquinho eu já consigo prender. Olha, eu tô 364. Pessoal, agora eu tenho que subir level também, né, Guilherme? Eu tenho que farmar a peça e também subir level. Olha o outro Patino aqui, ó. Oi, Patino! Tomem. Vem aqui, Patino. Não corre não, Patino. Vem aqui, vem. Eita, nóis. Meu Deus, seu celular tá lagando demais, tropa. Tá muito quente. Ixi, tomou 81. Morreu? Morreu não. Toma, agora mais um. Toma, 34, 34 morreu igual a bosta. Usou o revê, isso. Tomou mais 34, tomou mais 34. Ih, morreu igual a bosta. Não, tomou 47. Mais uma coisinha, você morre. Toma, e a flechada do alfa. Platina, esveito alfa, velho. Usou o revê à toa. Bom, se usou o revê é porque tem loot, né, Platinha? Vem cá, vem. Nice! Dá o nome dele, sai daqui, Platinha. Sai daqui, Platinha. Dá o loot aí, Platinha. Dá, dá o loot. Vai, eu sei que você morreu, não adianta. Quer dizer, eu sei que você tem loot. Cadê, cadê? Eu quero peça. Combustível, beleza. Meu Deus, o Platinha não usou o revê pra isso, Platinha. Você não tinha nada no mochilho, praticamente. Usou o revê à toa, Platinóvis. Bom, são 392 peças no tropa. Já dá pra prender a bomba óleo, né? Com certeza. Então, chegar lá na base, vamos prender a bomba óleo com o loot do Platinóvis. Que aí, tropa. Então, vamos prender a bomba óleo. E prontinho. Agora a gente já pode começar a raidar, né, galera? Bom, infelizmente ainda não podemos porque não temos ainda o loot... É queimado, né, galera? Não tem o sulfuro ainda queimado. O carbão, essas coisas, não tem pova. Ó o Platinha, tô prendendo ele, coitado. Oi, Platinha, fica aí. Eu vou te tirar daí, Platinóvis. Mentira, tropa. Fazer de conta que eu vou fazer amizade com ele, mas só pra me matar ele. Meu Deus, não manda a sua estação não, Platinóvis. Pelo amor deus, meu celular tava mais ainda. Agora ferrou. E agora é briga de cegue, né? É 3x1. Quer dizer, 2x1, né? Mas até o outro chegando ali vai ser 3. Provavelmente o outro vai estar com eles também. Tome. Tome. Se ele roubar um, que o outro já fica com medo, tropa. Já tomou 30. 2x6, hein? Venha. Venha. Ó, mais um eu vou morrer, tropa. Eu volto lá na base e pego a arma daí. Aí eu mato eles. Tome. Tome. Ó, eles acertaram um ao outro. Então eles estão de amizade mesmo, que não arrancou dano. Aí, tirar essa soltação do Platinóvis aqui, daí para de deslagar um pouquinho. Tomou mais 30. Acho que eles estão com roupa de osso, tropa. Ai, eu morri. Vamos lá. Ah, 3. Eu falei que era 3, ó. Eu voltei aqui na base, galera, rapidinho. Ih, já tiraram o Platinóvis dali. Poxa vida. Mas estão aqui ainda. Toma aqui. Ó o Platinóvis desgastado. Tome. Tome. Tomou 34. Tomou mais 34. Tomou 34. Tomou 34. 34 de novo. Morreu uma bosta. Platin, respeito off bem. Corre não, sou bosta. Bora pra aqui. Tome. Platin. Você gosta de bugar os outros na fundação, Platinóvis? Que gosta? Olha o outro ali, ó. Nossa, olha a distância que ele foi me acertar. Toma. Tomou 28. Tomou 20 e 40. E morreu uma bosta. Platin, respeito off bem. Platin. Dá o lootzinho aí, Platinóvis. Olha, tudo full loot. Meu Deus, esse servidor vai ser tempo record, troca. Esse servidor eu vou ficar full loot, tempo record. Não vou nem precisar farmar peça, troca. Vou ter que farmar peça igual, né? Farmar galão por causa de subir level, né, troca. Pra mim fazer o planador, né? Porque o planador precisa de level 5 pra poder fazer. Meu Deus do céu. Muito loot, troca. Olha isso. Meu Deus, eu vou até olhar aqui. Tinha que colocar pra fabricar a madeira. Colocar a coisa. Ó, 563 de combustível, mais 968 de peça. Ah, tinha que respeitar off por esses novos aqui. Bom, galera. Outra coisa também que eu não tinha visto, ó. As engrenagens e a chapa também que eu preciso, ó. Pra poder fazer o planador. Olha a outra conta aí, tá? Farmando automático, ó. O jogo fechou e já ficou ali mesmo. Não vou nem entrar nela mais, não. Vou matar a outra conta. Pegar o loot que eu guardar aqui, mas não vou nem logar nela mais, não. Porque não compensa, troca. Até que é um servidor fúria, né? Então você consegue farmar aqui rapidinho. Nem preciso dar outra conta farmando automático. Beleza, galera. Agora vamos aprender aqui a nossa SMG. A primeira coisa que eu nunca fiz na vida, né, troca? Aprender um SMG, bem. Ixi, nossa. Olha a patina aqui, ó. Outra mesa. Tomou 20, quer dizer, tomou mais... Meu Deus do céu. Tomou 29. Tomou 29 de novo. Tomou mais 29. Na minha conta já foi 78. Eu não sei quanto. Eu perdi as contas. Tomou 14. Ué, não. Deu 14? De onde deu 14? Ih, mais 14 de novo? Como é que é isso? Tomou 39 e morreu a boa sapo. Sem respeito, ó, bem. Ele vai me matar, esse patinal desgraçado. Tome. Incêndio. Tomou 19. Ah, ele vai me matar, troca. Mais um desses, esse treco aí arranca muita vida. Bom, e morri igual a bosta. Tá, vamos buscar um SMG. E esses cara tá, tinha SMG. Eu vi esse com SMG. Por que que eles não atirou? Tá que estão sem munição? Bom, eu acho que a munição tá com um cara e a SMG tá com outro cara. Aí ninguém dropa o luxo pro outro. Olha eles aqui, ó. Oi, patina. Liberada, liberada, liberada. Liberada, com 17, chuva, 17, 13, 4, 24. Morri igual a bosta. Pá, que nem respeitava bem. Me dá o luxo aqui pra que nós falei que eu tinha SMG, ó. Ou é outros caras também. Eu acho que é outros caras, troca. Podem pegar o luxo do resto. Agora eu vou matar logo a bosta aqui. O primeiro vai fugir. Modo 24, 33. Morri igual a bosta. Tinha respeitava bem. Ó, SMG, quer dizer, munição. Mais loot, beleza? É, galera, eu falo pra vocês, viu? Esse servidor eu não vou precisar farmar, troca. É muito loot, galera. É muito loot. Olha isso aqui. Meu Deus, olha isso. Mais peças. 800 e pouco de peças? Mas não é possível. Parece até brincadeira. Do lado do meu jarvão, você tava vindo aqui, sabe que você tava vindo raidar? Não, não tem loot pra raidar, não. Olha isso. Mais 902 peças, tropa. 3 vezes de 902. Tá cheio de loot, de peças na base, galera. Sobrando, sem fazer nada. Ó o patininho chegando aqui, ó. Oi, patininho, agora tem SMG, libera dano. Oita, patininho esperto. Ih, chegou outro. Opa, libera dano, libera dano, libera dano, morreu igual a bosta. Latina respeitava bem. Vem aqui, patininho, vem. Corre não, velho. Patininho, surpresa, libera dano, morreu igual a bosta. Latina respeitava bem. Não tem loot. Uso o reviver, vai isso. Eu sou bosta, libera dano, libera dano, morreu igual a bosta. Latina respeitava bem. Será que você achou que eu ia deixar você me matar? Vai se não, é sério. Olha isso. Usou o reviver pra proteger isso. Uma roupa de couro. Bom, galera, então é isso. Se inscreve no canal pra amanhã a parte 2. Valeu e fui!